Duas pessoas foram presas na tarde de ontem, após um assalto em uma relojoaria em Gael, no Médio Vale do Itajaí. A reportagem que você vai acompanhar com a gente na tela da RIC TV Record. A imagem mostra o bandido cobrindo o rosto com capacete e armado. Após render uma cliente e funcionárias, ele anuncia o assalto. Ele rouba relógios, joias e o dinheiro que estava no caixa. O crime aconteceu em uma relojoaria no centro da cidade de Gael. As imagens das câmeras de monitoramento da polícia militar registraram o momento da fuga do suspeito. Abordado logo depois, ele foi identificado como Vitor Hugo Malman dos Santos, de 18 anos. Questionado sobre o assalto, Vitor confessou. Disse que praticou o crime a pedido de um amigo, como uma forma de quitar uma dívida de droga que tinha com ele. Ele disse ainda que todo o material roubado da relojoaria estava escondido na casa deste suposto traficante. Cleverson Lucas França, de 18 anos, foi preso em uma casa de Indaial. No local, a polícia encontrou toda a mercadoria roubada do estabelecimento. Vinte e sete relógios, avaliados em vinte e cinco mil reais. O dinheiro roubado da relojoaria, além de balança de precisão, maconha, as roupas utilizadas no assalto e esta arma, um revólver calibre 32. A moto utilizada na fuga também foi apreendida. Vitor e Cleverson foram autuados em flagrante e já estão à disposição da justiça na unidade prisional de Indaial.